Não, meus amores, o que é isso? Eu juro que eu vou matar, não acha ruim, não acha ruim, não acha ruim, não acha ruim. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, não acha ruim. Deixa eu sair daqui, tá suave, tá suave. Eita, o senhor, deixa... Ai, caralho. Caralho, ele vai morrer, ele vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, tiro. Eita, os LGTV nessa... Por isso que eu não consigo arrumar um namorado na grota, é tudo gay.